Bem-vindo ao Pretzel Show, o programa que agora vai ser semanal do Pretzel na TV Bruschi! Aêêê! É, então, pra quem acompanha na internet esse não é o primeiro, mas pra quem tá vendo a internet... É, esse é o 23 pra quem acompanha na internet. É, pois é. 23, aquele filme como Jim Carrey tem, né? É, mas a gente não liga mais pra vocês, então... É, olha só, e como o Arthur foi promovido no episódio anterior, agora a gente tem um novo estagiário, Guilherme Fornari. Dá uma olhe Fornari. Daí, cara, beleza? Não apareceu, tá bom, tá? É, a tua mão não apareceu, cara. É que ele é estagiário. Então a gente tem a participação do Ilustre do Buda. É isso aí, pra ambientar agora essa nova fase brusquense do Prédio. Trazendo o sotaque brusquense. E o programa, como é que é o programa? O programa do Berro. O Berro da TV Brusque. Nesse programa, pra quem não sabe, a gente fala sobre filme tomando cerveja numa leve conversa de bar, como disse. Nosso amigo Buda. Num e-mail do Prédio anterior. Que você não viu? Que filme de hoje, Urso? Filmes de hoje, olha só, tem uns filmes bem legais. O Espetacular, O Imbianha. É, e o outro? É. O Balconista. Indicado pelo próprio Buda. Em homenagem a todas as balconistas da Fipe e da... Dá uma introduzida aí, cara. Dá um meio sinopse. Tipo, ah, é a vida de um balconista e... E tudo que acontece durante o dia dele. Isso aí? É, isso aí. Não tem muito segredo, não. O filme foi dirigido... O Buda pegou o espírito da coisa. Aí o Dante é pronto a essa tremenda confusão. Não tô com as ranças na tarde. Não vai ser uma turminha muito louca. Todas as confusões. Esse foi o primeiro filme dirigido pelo Kevin Smith. Que também faz uma participação no filme. Ele é o Silent Bob. Depois teve vários filmes naquele. Ele era um personagem, né? O Silent Bob. Costou 27 mil? Totalmente independente? Sim, ele vendeu... Ele fez o filme com a grana que ele conseguiu vender da coleção de quadrinhos. O filme é inteiro filmado em preto e branco e... O que mais? Se passa... Praticamente inteiro dentro da loja de conveniência. O que é que você tá dando, né? E aí? O que é isso aí? Como o filme foi filmado dentro da loja e tiveram que usar a loja no final de semana e durante a noite, eles fizeram no começo aquela cena que quebrou a porta lá. Aí... Pra justificar que tá escuro. Que tá sempre fechando. Eu achei que o Preto e Branco funcionou pra caralho no filme. Porque tipo, já que é o primeiro filme do cara e a maioria era todo conhecido dele, assim... O Preto e Branco meio que disfarçou isso. É verdade. Não, e que esse é um negócio meio amador, até de câmera e tudo. É verdade. Throughout history, they have been a part of our American life. Men and women who have made it their mission to serve their fellow man. Uma coisa que é importante a gente falar é que a gente vai fazer uma análise do filme de como o filme funciona hoje em dia, não de como sendo... como o filme era em 94 quando ele foi feito, assim, né? Porque... É difícil a gente analisar com... sem... Só uma coisa. Vocês viram ele com aquela parte animada? Com a parte animada? Ou sem... Ah, com... É que demorou anos pra ficar pronto aquilo ali, né? É, ali... Não foi não, era... Foi lançado depois? Foi lançado depois. Fico, eles tinham aquela cena daí com atores ou não... Não, não tinha. Eles simplesmente iam pra... Pro... Pro velório... E voltavam falando... Ah, meu Deus, não sei o que... E ninguém nunca viu. Que bizarro. Que bizarro. Achei muito legal porque ele dá muita... Muita vazão aos diálogos e ele é muito forte nisso. É, eu acho que os diálogos do filme são muito bons, assim... É. A construção dele é uma coisa bem... Natural, sabe? Só que eu acho que como o filme ele se passou inteiro dentro da loja... Ele tinha que usar... É... Ângulos ou abordagens diferentes pra não ficar sempre a mesma coisa, sabe? Concordo. E acabando teve várias partes que ficou meio... Bem amador, assim, porque... Eu achei isso especialmente na hora que aparece a namorada dele, sabe? Sim. Quando ele está pintando a unha dela e tal, é uma... Não, mas a primeira cena que ela fala tipo... Freeze, tá ligado? O cara tá indo embora. Muita coisa que a gente faria nos nossos trailers, assim, saca? Sim. Uma coisa bem amadora, mas em compensação teve outras cenas lá que tipo... Até quando aparece o Jay e Silent Bob, que fica naquela coisa meio... Amadora filmada, só que fica legal pro... Pro... Pro estilo do filme, saca? Cara, o Jay... Que ele vai chegando assim, e ele fica tipo... Óbvio que ele vem falando um monte de merda, né? Mas é legal. Ah, tipo... Eu gostei do... 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 do Clerks, saca? Tipo, tem uns diálogos, assim... Do Jay e Silent Bob, que... Eu nunca consegui entender por... Eles são... Icônicos visualmente, mas eu nunca entendi por que eles viraram personagens icônicos, saca? É a maconha, né? É, o pior que eu acho que é só isso, saca? Tipo, o humor no maconheiro não é uma coisa que eu acho engraçado de ver, saca? O Balconista, quando foi lançado, tinha a classificação de 17 anos. É verdade. E não tem nenhuma cena de sexo, nem de violência... Tirando o... Cadáver, lá. Mas não aparece... A do cadáver foi engraçada, cara. Não, mas não aparece no filme. Mas eles falam pouca putaria no filme, né? Pouca. Aquela hora que ele começa a falar de nome pornô. Foi? Ele começa a falar o nome de filme pornô. Caramba! A mulher lá! Tu lembra sobre essa cena? O ator ainda não conseguia falar pra ela. Ah! É! Ele foi gravando uma foda em cena, assim... A criança não tava ali! É verdade? Esse filme, ele tem um cult following em si muito grande, sabe? Ele foi eleito a melhor comédia, tipo, óbvio que em uma... Um número bem grande, assim, tipo 36, sabe? Em 94 ele ganhou Sundance, Cannes e... Tribeca, sei lá. Ganhou, tipo, festivais... Ou o Muro de 94 era uma bosta ou o filme realmente foi muito bom. Cara, eu não falei, era a Copa, velho! Era a Copa! Era a Copa! Era a Copa, por isso que... Mas não teve nada de ele sendo só a Copa. É, só a Copa, é. Aí o único filme que teve ganhou tudo. Na minha vida foi só a Copa, cara. E aí, Bolu, o que tu acha? O que tu acha que teve tanta recepção assim, cara? Cara, eu... Eu acho que... Tipo, era uma linguagem nova de estudião, porque ele não sabia o que fazer. É verdade, né? Mas foi, tipo, bem na lápis. É, ele não sabia fazer, mas o roteiro era bom. A parte do... Como roteirista, ele mandou bem. O Kevin fala, às vezes, assim, eu... Eu não sei fazer cinema. Eu não sei fazer filme. Eu sei escrever. Esse trabalho seria ótimo se não fosse para os clientes. Eu não me preocupo e eles não me preocupam. Eu posso fazer isso sem as pessoas no vídeo. Só aquele cara que estava no filme que foi lançado no ano passado. Falando assim, parece que a gente não gostou do filme, mas... Foi divertido, meu filho. Foi divertido, cara. Eu não queria parar de ver o filme. Eu gostei do diálogo... Tipo, aquele diálogo que ele teve com o Randall, assim, mas no final do filme, entendeu? O cara foi jogando as paradas na cara deles. Da raiva do cara, mas... Do amigo dele. Do amigo dele. Da raiva dele. Mas, tipo, não... Ele prova que, tipo assim, porra, tu é um babaca, tá? Não. É isso mesmo. Para falar a real, assim, cara, ó. Tipo... Eu acho que o filme, ele fala muito do relacionamento das pessoas ali, né? Tipo, acho que é a principal pilha do filme. Independente se é em preto e branco, se é na conveniência e tal, o negócio dele é... E tem séculos que se passam nesse universo com alguns personagens desse filme, assim. Sem ouvir o álcool. Tipo, o negócio dele é para mostrar, assim, o relacionamento dele com um amigo... É. Com a namorada, tipo, o que que ele tá fazendo para a vida dele, tá ligado? Com a ex-namorada. Com a ex e tal. E, tipo, e com o trabalho dele, né? É aquela crise dos 24 anos que tu não sabe para onde tu vai, assim. É. Basicamente isso, é o filme, né? E é assim, cara, na boa. Em nenhum momento eu odiei o amigo dele, cara. Por mais que o amigo dele, assim, era... Só falava merda, era um criação, era idiota em várias coisas, mas, tipo assim... E deu uma multa, rendeu uma multa. Pois é. Mas, tipo, ele, o amigo dele, ele tava sendo true, tá ligado? O tempo todo, assim. Tipo, ele era aquilo ali, entendeu? E, querido, não, todo mundo conhece uma pessoa ou tem um amigo meio sem noção. É, o cara é sem noção, mas o cara, no fundo, ele é. Mas ele tava mandando merda, né? É, tá ligado. Vocês leram sempre o final original do filme? Que o Kevin Smith falou que ele não sabia como terminar um filme, né? E, tipo, na história original, o Dante morria? Tipo, na hora que o Randall ia embora, chegavam os... Sabe? Chegavam, tipo, os ladrões da loja, daí, tipo, ia soltar ele. Isso é um final que eu faria com 15 anos fazendo um filme pro colégio, assim. Então, só, já emenda e fala tua conclusão do filme e nota. Cara, como o Anderson falou, é um filme que se sustenta até hoje. Oh, pará, é Andy o nome dele, tá? Na verdade, por que eu tô chamando de Anderson, cara? Como o Oscar? Como o Andy falou antes, cara, é um filme que se sustenta até hoje. É um filme que se sustenta até hoje. Tirando uma outra picuinha, assim, né? Mas é porque o filme, tipo, pela questão de atores, não serem tão experientes e tal, Não é nada demais, assim, ele meio que te tira um pouco de entrar na pira do filme logo de cara. Mas ele é um filme bem legal, cara. Os diálogos são bacanas e tal. Eu não gosto dos filmes que eu vi, pelo menos, foi, tipo, o... Dele, né? Que foi um... Os outros. É, os outros filmes dele lá. É, eu não gostei tanto, mas esse filme aí é legal, cara. Vale a pena assistir só pra entender por que que todo mundo paga pau pro cara. Na época, com certeza, né, ter sido um boom bem maior do que é pra gente vendo agora. Revolucionário. É, deve ter sido bem diferente. Tipo, o Quentin Tarantino na época dele, né? Que o Nobic que ele sobrou, deve ser, meu Deus, o que que esse cara tá fazendo? Sim. É, eu acho que... Ah, e eu vou dar... Ahn, porra cara, que difícil. Vai lá, vai falando, deixa eu pensar em cima. Não, 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 não. Como assim, cara? Peraí, tá, eu vou dar... Primeira vez que o programa vai ao ar e na TV e o cara quer mudar o estilo, né? 3.20. Não, eu vou dar 3.5, cara, 3.5. 3.5. É, 3.5. De 5, tá, pessoal? A gente dá sempre de nota de 1 a 5, tá? 0 a 5. É, 0 a 5, é verdade. Tem a nota também, mas é só pro filme bosta mesmo. Como eu falei antes, que eu acho os ângulos e o jeito que foi filmado e as atuações também bem amadores, assim. A trilha sonora do filme eu também acho... Não chata, mas é meio irritante, assim, tipo... Puxa é uma bosta. Cara, é anos 90. Porta do nada é pra uns metais. Não veja esse filme. Cara, é total anos 90. Total, total anos 90. É, 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 é. Você não pode apenas fazer tudo que você quiser enquanto você está trabalhando. Ei, você está aberto? Não! Qual tipo de história de conveniência você está aqui? É demais. Envelheceu bem e tem diálogos bons. Dá umas boas risadas que o filme aí é legal. Não só pelo filme em si, mas, é, por ele ter envelhecido bem e pelo legado do filme, assim... Tipo um vinho. Eu dou... 3,5. 3,5. 3,5 também? Tem teu celular pro ou não tem teu celular pro? Não, é demais. É demais, né? Mas eu gostei do filme. Então tá. Tá. É... Eu gostei do filme. Mais pelo... Porque ele é estiloso, assim... Não pode, sim. É... Vai ficar tipo uma tarja preta no meio, assim... Vai. Então... Tu que é incompetente e supe não sabe editar direita. UHHHHHHHHH! Então, o filme, ele é bem estiloso. É... Principalmente, estila os anos 90, né? A filografia do filme também não dá pra dizer que é boa, né? Aquele preto e branco, puxa! Então... Aliens, o preto e branco é bem amarelo. Mas tá, tá, eu... Eu gostei do filme ziemlich teimoso, eu acho. Porque não era pra eu gostar dele. Porque... Era pra eu não gostar. Tá? Mas eu gostei dessa merda aí. Eu não indico o filme, mas eu dou, sei lá, 3.12, Prátios. 12, claro. 12. 3.12. Eu gostei de assistir o filme. Eu não indicaria porque os meus amigos não me entendem. Não subestimando meus amigos, mas... Foi pra ti, você viu, né? Não, cara. É que eu tô fazendo uma filmagem... Tá filmando os pés, né? Os pés. É, também, também. Tá bem índia, tá filmando. A maioria dos meus amigos do Inter lê esse filme e dizem Porra, puta, por que que menino de conversa merda, tá ligado? Aí eu... Porque é um filme meio... Tipo, tem que ficar baseado muito no diálogo, né? É, tem que ficar baseado. Eu acho que a galera que viria esse filme Seria um pouco mais alternativo aí, mas... Tipo... E no geral, num todo, ele é um filme bom. Eu acredito. Tu acredita? Não, 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 não. Se fosse um livro, talvez, era melhor. Tipo, aquela mulher que não é bonita, eu diria, né? Mas é bom porque ela não é bonita, tipo... Ela tem alguma coisa. Mas é aquela beleza óbvia, assim, sabe? Tem que se esforçar pra achar. É verdade, é. Olha, cara, o Andy acabou de conquistar todos os brusquenses. Não é charmosa, ela não é charmosa. Ela tem algo, tem alguma coisa ali que, né? É, tipo, tu bate... Ah, sabe? Quantas preços? Quantas preços? Então, como eu gosto do filme mesmo, eu só não indico ele pra ninguém. Tá legal, né? Acho uma... É que eu sou ciúmêfico, meus amores. Tá de vista estranho, assim? Isso aqui, isso aqui. Esse aí, eu tô ligado. Aí, então, eu acho que eu dou um... Um 3,9. 3,9? Olha só. Peguei espírito com ele.